Na noite de sexta-feira foi realizada a primeira edição do Cine Saberes, projeto desenvolvido pelo Instituto Saberes, em parceria com a Prefeitura Municipal de Juína, através da Secretaria de Educação. O projeto, que tem como objetivo levar a magia cinematográfica às crianças e famílias juinenses, recebeu dezenas de crianças na Escola Municipal, um projeto que contribui para a interação familiar dentro da escola. Então as crianças estão bastante felizes mesmo, nós também, muito felizes também com esse projeto, parabenizar e agradecer ao Instituto Saberes, que é mais uma ação, está sempre fazendo ações para a comunidade, e essa ação com certeza é a primeira de muitas que viram no cinema, foi muito bem aceita pela comunidade, os alunos, os familiares, famílias que não são alunos, mas que são da comunidade, então foi uma ação muito bem aceita, muito bem-vinda por todos nós. É cultural, é uma noite que traz uma cultura do cinema para as crianças, o tema, o filme também, escolhido de acordo com a faixa etária das crianças, que poderá estar sendo trabalhado pelos professores em sala de aula, então muito contribui para o desenvolvimento de aprendizagem social, cultural das crianças. O projeto Cine Saberes terá 10 edições, e deve percorrer várias escolas municipais, e também comunidades indígenas do município de Juína. Nós somos muito bem recebidos aqui na escola, que era a antiga Escola Nova de Maio, agora é Centro de Educação Municipal Vasco Papa, a direção nos recebeu muito bem, todo o bairro acolheu essa ideia de cinema, que é uma oportunidade das pessoas terem o conhecimento, o acesso ao audiovisual, a tecnologia, então nós estamos aqui com várias famílias, desde os pequenos até os grandes, participando desse projeto, e esse projeto são 10 sessões. Hoje nós estamos na primeira, aqui no bairro Palmiteira, mas nós vamos atender também, módulo 5, bairro Padre do Ilho, módulo 6, vamos atender Terra Roxa, Filadélfia e Fontanilhas, e vamos fazer também, mais três aldeias do município de Juína. Essa sensação que a gente quer trazer, você estar no cinema, com uma tela muito grande, com áudio de qualidade, então essa sensação que a gente quer trazer para as famílias, numa sexta-feira à noite, onde todos possam participar e se divertirem juntos. A presença do audiovisual, trazer o cinema para a comunidade, isso é muito gostoso, porque são situações, muitas vezes, que eles não têm acesso, a gente vê filme, às vezes, no celular, no computador, às vezes na TV, mas você sair e ter uma tela, viver esse momento com a família, você tem o conhecimento, de como o cinema funciona, além de você pode também trazer temáticas, para serem conversadas na escola, a partir do filme, que foram escolhidas, também pela parceria da escola. E com a parceria da escola, a gente tem a Secretaria de Educação e Cultura, a Prefeitura de Juína, as CONCDL, PROCON, Assembleia Legislativa do Mato Grosso, através do deputado Lúdio Cabral, e a CCEL, Secretaria de Estado, Cultura e Esporte, LAZER, todos parceiros desse projeto, colaborando para que possa, sim, fazer essa noite gostosa com a comunidade.